No Silêncio No silêncio do meu quarto Quero ficar a sós com Deus No silêncio quero ouvir Tua voz Só Tua voz e de ninguém mais De ninguém mais, ninguém mais Não vou hesitar e me esconder Quero ser alcançado por Teu olhar Em Teus braços me entregar Em minha oração Te conquistar Não vou hesitar e me esconder Quero ser alcançado por Teu olhar Em Teus braços me entregar Em minha oração Te conquistar No silêncio do meu quarto Não vou me esconder Vou correr Para os Teus braços de amor No silêncio do meu quarto Quero ficar a sós com Deus No silêncio quero ouvir Tua voz Só Tua voz e de ninguém mais De ninguém mais Ninguém mais Não vou hesitar e me esconder Quero ser alcançado por Teu olhar Em Teus braços me entregar Em minha oração Te conquistar Não vou hesitar e me esconder Quero ser alcançado por Teu olhar Em Teus braços me entregar Em minha oração Te conquistar Não vou hesitar e me esconder Quero ser alcançado por Teu olhar Em Teus braços me entregar Em minha oração Te conquistar Não vou hesitar e me esconder Quero ser alcançado por Teu olhar Em Teus braços me entregar Em minha oração Te conquistar Não vou hesitar e me esconder Quero ser alcançado por Teu olhar Em Teus braços me entregar Em minha oração Te conquistar Em Teus braços me entregar Em Teus braços me entregar Em Teus braços me entregar Quero ser alcançado por Teu olhar